Olá, olá, você de todo o estado do Tocantins, excelente final de tarde, bom início de noite, começa mais uma edição do nosso Cidade Alerta, o programa que tem compromisso com você, o programa que entra na sua casa, que entra no seu trabalho, nos quatro cantos do estado. Aonde você estiver, que Deus te guie, o que você estiver fazendo, que papai do céu te ilumine e te conceda uma noite maravilhosa, obrigado por me receber, aqui é o Ferraz, sem medo de dizer a verdade, a sua bronca é a minha bronca, mexeu com você, mexeu comigo. Agora são 5h55 da tarde, já me dá a primeira história do programa, preste atenção no caso que eu trago pra você. Um rapaz de 18 anos foi encontrado morto lá em Gurupi. Enche a tela pra quem está em casa, deixa eu mostrar. Olha as imagens, meu Deus do céu. São imagens feitas pela nossa equipe lá em Gurupi. E segundo testemunhas que passavam pelo local, os suspeitos de terem assassinado este rapaz de 18 anos, estavam a bordo de uma motocicleta. Quem chega pra me contar esse caso às 5h56 da tarde é o Abidon Barbosa, o nosso repórter. Me dá o Abidon aqui no telão, ele está ao vivo. Abidon, me conte uma coisa. Você que vive em uma região que é bastante movimentada, que é perigosa, que é araguaína, a gente conhece ali, que não é fácil, não é brincadeira. E aí você chega aqui na capital, você chega em Palmas e se depara com um caso como esse vindo lá de Gurupi. Abidon, é no mínimo de assustar, porque Gurupi é considerada a terra da amizade, ao menos é a terra da amizade.